Opa, Tiff, te perguntei o que é a situação lá O que que você perguntou? Meu que? Lá no Rainbow Six que você fez as partidas Fiz, eu peguei ouro 1 hoje A gente perdeu 1, aí eu fui pra prata e voltei pro ouro Ah, eu vou de Genji, foda-se Cês carregam aí Cês carregam aí, caguei Eu vou de Tracer Cadê o pedrinho de tanque? Caralho, é o nível do outro time que é injusto, velho Vai se foder Mano, o cara mandou E aí galera do chat, eu queria saber se amanhã, terça-feira Vai ter Olimpíada de Matemática nas escolas estaduais What? Responde ele É porque ele não vai pra aula, mano Eu também, eu gostava de saber porque ele não precisava ir pra aula quando tinha Olimpíada Eu ia pra participar, velho Ou não Ou seja, é sinal de que ele faltou hoje também, né Que se ele tivesse ido hoje, provavelmente ele saberia Eu tô parada ali do lado da minha A gente pode Hã? Que? De nada Repete aí, repete aí Ah, eu não sei qual é o spray É T É T Ih, eu tenho Esse aqui é o melhor pixel, Alan O tá aonde? Esse aqui é o melhor pixel, ó Ah tá, beleza É sério, Pedro? Você acha aquilo ali difícil? Eu acho legal Esse vidro aqui passa, vidro de cima ali Tem um cara aqui, ó Tem um cara aqui na direita Tem um cara aqui na direita Acho que não passa não Pati, Pati, tem um cara aqui, ó Ele tá na direita, na direita Saiu aqui, ele tá na direita É o Reaper Ah, eu odeio esse mapa, cara É o Reaper, o Reaper? É o Reaper Eu odeio esse mapa Cara, vocês tão perseguindo o Reaper, é isso? Sim, ele tava ali scamperando Trouxa 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 Widow Widow Nossa, tomei pra ela Errei Puta, tomei Legal Deixa eu salvar aqui Orra, belo backdoor A Feminazi, é eu ali Nosso tanque tá muito louco A Shor já se assumiu Eu pulei da Widow deles Nosso tanque tá fumado, velho Bora pra Tiff Peguei Peguei Ih, boa time Ó, ó, ó A Mercy A Mercy, a Mercy, a Mercy Eu tô com muita Ah, eu vou morrer, eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Tô te curando Vai que tem um cara que debanca atrás Vai que tem um cara atrás aí Uh Boa, levei, 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 levei Peguei, peguei, peguei Ah, Junkrat me pegou de dentro, ó Tá aí dentro Porra, matei bem, matei bem Tô dando a base, tô dando a base Tô dando a base Preciso de vida, preciso de vida Tô curando, tô curando, tô curando Tô curando, tô curando Tô curando, tô curando Gente, cadê o plan em mim? Cadê o nosso plan? Junkrat, pelo amor de Deus Vamo, time, vamo, time, vamo, time Pegamo GG Ah Mata dos Flavies Ai Ó, tem uma, tem uma farra lá em cima Em cima da porta É, vou morrer pra ela, cara Se ela me ver Eu tenho ult, vocês querem puxar o B? Vamos Eu também tenho ult Vem, vem, fica na portinha aqui, ó Fica na portinha Vai, vai, vai Bora, 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 bora Ah, não, 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 não Nossa Que susto, velho O filha da fusa de Junkrat Coloca a trap E a bomba volta da trap Olha o soldado aqui do lado Meu Deus Matou, matou, né? Matei Apesar de life Eu também Tomei Mano, mano, eu rebati um tiro da Weedle na cara dela, velho Meu Deus Que coisa gostosa Ah, não dá que tem life aqui, hein Ah, valeu Como que ele morreu? Como que ele morreu? Ah, o Weedle tá em cima Eu vou matar ela Calma, calma Agora eu tenho ult Ah, eu tô muito fodido aqui, eu tô muito fodido aqui Eu tô muito fodido aqui O Weedle é foda, velho Mão vergonha Vou matar ela Com 11 de vida, eu tô sozinha aqui Vamos Cherry, peraí, peraí Heela, heela, Andy Eu tô de ult Vamos lá? Tô de ult também Peguei o Weedle dele Peguei o Weedle Vai, vamos, vem aqui que eu curo Vai, 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 vai Puxa, 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 puxa Puxa, puxa, puxa Eu tenho ult, vamos, vai, vai Voltar, hein Voltar, voltar Chega ultando, cara Junkrash na esquerda Junkrash na esquerda Vai sair na esquerda aí Ele ultou, ele ultou, ele ultou Ah, cara Utou todo mundo, cara Que merda Pior que eu levei a Mercy e o... E a Weedle lá Vamos dar pra mim É, Felipe Eu li o seu comentário Com o seu comentário Tá no chat, né, mano Tô louco Tô louco Tô louco aí, nego A Weedle Ai, caralho Nossa, tomou Tomou na cara Ai, quase morreu Tá correndo, tá correndo Vou pegar, vou pegar, vou pegar Ela tá em cima ainda Não, ela tá meada, ela tá meada Junkrash, pega comigo aqui, Ioni Ele tá aí dentro da esquerda Eu vou com vocês aí Eu posso ultar aí Eu posso ultar aí Eu posso ultar aí Uh, tô fudido, tô fudido, tô fudido Tem Para deles, mano Aí, morreu, morreu Ah, reviveram Puta que pariu Eu não vou jogar sem morrer, entendeu Peguei de novo Peguei de novo Peguei os dois Vamo time, vamo time Vamo time, vamo time E agora Vamo clã Eu tô quase com ult, velho Peguei o TP, peguei o TP dela Cara, se tiver life, eu ulto Fudido Só que eu tô com 1 de vida, entendeu Ah, morreu Soldado eu tô Soldado eu tô Morri Ele tem 6 minutos Nossa, os cara aqui Fudido Olha o link do sorteio lá no chat No meu chat, enfim Espera a minha ult pra gente entrar Mano, o time inteiro deles é papel pra caralho É É verdade, eles não tem tanto Eu tô com a minha ult aqui há muito tempo Nossa, eu tomo Eu tô chegando a fazer alguma coisa Eu vou, eu vou de porco Pera aí, eu coloco a boca Ah, aparentemente tem, tem teletransportador lá, viu mano De novo? Quebrei ou não, velho Ah, cheguei, cheguei aqui, pera aí Deixa eu tancar pra vocês Ah, por que que eu tomo no cu, mano? Ah cara, eu tô tomando muito no cu É Ai, por que de like, cara Eu vou jogar curso, calma Obrigada, bintinho Ah, vai se poder, meu soldado Vem de nada, velho Tava com o ult Pra ver que eu tava ali embaixo Eu tô com o ult Não, tô não Mentir pra vocês Mas eu estou, estarei agora Também tô de ult Eu tô com o ult Calma aí, calma aí vocês aí Eu tô esperando vocês o time Eu tô com o ult Vai, vai, vai Avança pela esquerda com o Alan Ah, vai tomar no cu, cara Tô esperando vocês aqui Eu nem vou botar, cara Vai, vai Eu tô com o ultão Mas os caras estão sem tanque É só a gente pegar lá Ah, a Widow deles me escuprou agora Pegou no ar, velho Pegou no ar, velho Ih, caí Ai, alô Tá aqui, tá aqui, Charles Alô Ó, mas fudi Eu caí Cara, por que que eu tô perdendo a conexão? Tu tá no jogo Não, ela caiu no jogo Vamos lá, cadê? É vocês Eu tô aqui com você Eu tô com o ult Vocês vão vir? Vocês vão vir, Flan Fora A Pharah vai ultar, cuidado De cima Matei, 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 matei Matei, matei, matei A justiça, a justiça Foi Ah, ela pegou a minha cabecinha A hora que eu levantei A Widow, a idol no alto ali Alguém tem que pegar a Widow Ah, eu untei Vem, vem, vem Pegamos, pegamos, pegamos É farta vez que isso acontece Pelo amor de Deus Vai, vai, vai Segura, segura Ah, eu morri de ult, velho Eu nem consegui me mexer A Pharah me anula É farta A Pharah matando todo mundo Toda vez A gente ficou A gente ficou sem a Cherry É, pior que entrou um Estranho aqui Era que a Widowmaker era Era uma boa Tem uma boa Widowmaker Não, Iona Saiu uma hora, ping Já deve ter saído do sorteio Caralho, essa Pharah é muito chata, mano Esse Jack é muito retardado, né Em cima Não sei, na real Não tô em cima Ah, mano, é seu Widow, velho É, mano O Widow nosso tem que matar dele Senão vai ser outro Tô de Widow, mas não Mano, esse Jack é muito lixo, velho Coloca uma trap Coloca a bomba E deixa embaixo das duas paradas da Da Symmetra Ah, mas é assim, né, velho Ah, não acredito, né Pô, tá vendo? É minha melhor partida de games da história O Minecraft fez a mesma coisa Pronto, destruí Gente, eu tô quase... Caralho, eu tô quase tomando no cu aqui Na real tomei no cu Nem sei o que aconteceu A Pharah aconteceu A Pharah deles tá um absurdo Caralho, moleque É o sonho Cinco medalhas de ouro é o sonho Ah, de novo não De novo não Vai tomar no cu Vem cá, filha da puta Mataram o idol deles Mataram o idol deles Morri Mas ela matou todo mundo Vai pela direita, velho É, precisa alguém ir pela direita Sem eliminar, velho Eles tão todos que dão dano ali na direita Ah, não, velho Tô pela direita, mano Já morri quinze vezes pra esse Junkrat Tô morrendo do mesmo jeito toda hora Tô sendo idiota jogando Eu matei ele E morri por essa lixo Essa mina A Pharah tá muito chato Vamos pela direita Então vai Na direita tem a Widow Olha, eu tomei um bocão da Widow Mano, a Widow é mais fácil matar O Junkrat ele ataca de muito longe É então, mas alguém tem que matar ela Porque eu tô de shot Vai Vamo entrar pelo meio aqui, ó Tô de shield Vamo lá Olha o Widow deles ali, ó Tá aqui, eu tô vendo aqui Ah, eu tô meio Tá não, velho É, velho Ninguém insiste Não, tem que falar na live Ela tá de wall Ela tava de wall ainda É que foi fácil Mano, esse nosso Widow A Pharah tá Eu tô com o ult, velho Nossa, o Widow matou a dele Tô aqui, vamo lá Aí, ó, o Widow matou dois O Widow matou dois Vamo, vamo, vamo É que só tá o tanque nosso ali, eu acho Aí, cadê? Cadê você aí? A gente tava morto Eu tô te curando ainda Pera, tem que esperar voltar, velho Smaguei a bicha, eu ainda morri, cara Caril, eles tão ruim Pera, vocês tão ruim Vamo, atentado Comecemos Soco o ult, velho Vamo juntar e... Ah, o cara me pegou nas costas Eu não tô crendo nisso Pera, o tanque Pega a Pharah Pega a Pharah Pega a Pharah, vai, 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 vai Tem três na direita, três na direita, no ponto A Widow tá em cima, a Widow tá em cima na direita Eu tô chegando, tô chegando Vamo lá Maté a Widow, vamo lá É muito bom É agora, é agora Puxa agora A Mursa quase morta Ai, nossa, quase consegui matar ela antes de fazer essa porra. Vai explodir, vai explodir. Viu? Só me matou, vai explodir. Vai, pega essa porra. Poxa de Deus. O teleporte deles atrás aqui do... Ah, filhas da puta. Ah, filhas da puta, destruiu o teleporte. Destruiu o teleporte, vamo lá. O sonho é real, o sonho é real, caralho. Tá, tô chegando. Eu posso desperdiçar essa chance. Fora, tio. Ai, não dá não, mano. Esse moleque é muito retardado, velho. O cara do Junkrat é chato, né, mano? Falta pouco, gente. Vai, vai, vai. O personagem é um retardado. É agora, né? Tá, e pode me botar o melhor lugar que a gente queira. É lá na frente, né? Na parede. Ah... Patife sofrendo lá. Eu errei o pulo, eu errei o pulo. Eu errei o pulo. Nossa, eu entrei bem na hora, mano. Eu vi isso, Drizzy. Nossa, eu entrei bem na hora. Junkrat é muito bom. Caralho, Alan. Eu te passei com um shift. No último segundo. No último segundo. Meu sonho de... Jogada da partida. Olha, olha. Caralho, essa aí foi, hein? É hora que pegou os três agora. Pegou bem, depois... Olha, eu rebatero o tiro desse. Dá pra ter um pegou. Nossa, cara. Tô chaaato. Vai, dá pro Alan. Ah, que lindo. Já volto, hein? Quase pegou cinco moedas de ouro. Quase pegou. Não, eu não sei. Ele passou no último, mano. No último. Deu um shift, Alan. Cê não tem noção. Deu um shift. Ai... Tchau, Tchau.